Meu candidato a presidente da República era o ex-presidente Lula, mas como foi impedido, resolvi apoiar e votar na Manuela Dávida, que é uma jovem militante de esquerda combativa e que levará o programa de todos nós, inclusive o do Lula, adiante. Estou gravando essas palavras para pedir o apoio a ela. Se você não tem candidato ao coração, vote na Manuela Dávida, que ela é uma menina ótima, uma combatente, uma militante a favor do povo.